O projeto EPA foi um projeto que o professor Farinaldo convidou e eu entrei, adorei a ideia do projeto, de divulgar a ciência, acho que é uma coisa que a gente precisa muito. Então, tem muitas coisas que ficam muito restritas aos muros da universidade, dos institutos federais, e que a sociedade não tem conhecimento sobre essas coisas. E a função social da universidade, entre elas, é levar esse conhecimento a quem não tem. Não adianta ficar só circulando conhecimento dentro daquele meiozinho acadêmico, a gente tem que chegar lá na periferia mesmo e motivar as pessoas a quererem saber mais. Mesmo para quem não vai para a área da ciência, mas as pessoas têm que conhecer aquilo, saber o quanto aquilo impacta na vida delas. Então, eu acho que, por conta dessa característica, o projeto é essencial. Ele é capaz de transformar a realidade do pessoal, principalmente do povo mais carente, da periferia e tudo mais, que tem a oportunidade de conhecer esse projeto. Porque é muito legal divulgar a ciência, principalmente nesse momento que a gente vive, em que a gente tem tanto negacionismo. E o projeto EPE veio para quebrar, para tentar romper com isso. E o melhor de tudo é que ele veio para poder trazer o que é a ciência de fato para o pessoal que não conhece. Porque a gente sabe que o crescimento da qualidade de vida da população só vai vir com a medida que a população adquire mais conhecimento. Não necessariamente conhecimento científico, mas que isso traga a clareza para ele ter um conhecimento de si próprio como indivíduo. E a ciência proporciona isso. A gente também é o Farinaldo. Acho que é a primeira vez que eu participo em um grupo que o professor participa falando, dando ideia. Porque muitas vezes convida a gente só para ouvir, né? Quando você fala, já está pronto. Aqui é a primeira vez que a gente fala, interage, dá ideia. Estou até assustado. E o projeto, ele foi para mim também, abriu também novos horizontes, né? Porque até então eu estava um pouco afastada desse mundo da pesquisa e tal, né? E ele trouxe isso para mim, né? Então, foi muito bom também conhecer vocês, né? O grupo, todo mundo, excelentes profissionais, gente da nossa área, de todo local. Então, assim, para mim é um prazer muito grande fazer parte do projeto, né? Projetar de parabéns todos. Meio que ele caiu do céu para mim. Eu não esperava poder participar de um projeto bacana desse, assim, de maneira tão direta. Qual a importância que o projeto tem para mim? É que me coloca em contato com pessoas, pessoas de excelente nível, como agora eu estou aqui conversando com vocês duas. São pessoas que estão em constante procura de conhecimento, de crescimento. Então, isso daí é aquela velha, aquele velho jargão da teoria das cinco pessoas que você mais convive, diz a média de pessoa que você é. Então, é isso. Pessoas maravilhosas, é claro que você vai se tornando também pessoa um pouco melhor em contato com elas. E eu sabia que, trabalhando nesse projeto, eu poderia continuar o meu progresso. E, além do mais, eu sei que, estando em escola pública, esses projetos, eles são joias. Eles trazem ali, assim como eu mostrei em vídeo já, é um podcast que eu fiz ali com imagem, um recurso audiovisual, o vislumbramento que os estudantes têm ouvindo sobre temas, por exemplo, de matéria escura, origem do universo, todas essas questões misteriosas. Esse ano, a pandemia me deixou realmente, assim, muito assustada psicologicamente. E eu me afastei um mês das escolas, porque eu estava com pânico. E eu tinha duas opções. Ou eu levantava, voltava ativa e enfrentava, ou eu parava de vez. Foi aí que surgiram duas pessoas na minha vida. A primeira delas foi o professor Farinaldo. O professor Farinaldo faz parte da minha cura. Vocês também. E ele começou, ele me mostrou o projeto. Nós tivemos uma reunião via Meet, eu contei uma história pra ele. Eu estava no auge do meu pânico, ele nem imagina isso. E foi aquela conversa pra mim, foi meu start. Você precisa voltar. Os teus alunos precisam de você. O Paulo e o professor Farinaldo e o projeto EPA foram a minha cura. Eu retornei pra escola. Primeiro que o projeto EPA, ele é motivador, né? Eu acho que ele tem essa característica, não só pra mim, mas pra todos os envolvidos. Seja aluno, professor, né? Qualquer pessoa que está no EPA, ela se sente motivada, além de proporcionar um network imenso. Então, só que, em termos profissionais, ele me sirviu de fonte de inspiração pra eu levar pro instituto também, certo? Uma, essa área, né? Com o ensino médio. Então, eu considero o projeto EPA muito motivador. Não só pros alunos, mas pra qualquer pessoa que queira conhecer e participar do projeto. Não só pros alunos.